5 coisas que gente pobre faz que gente rica não faz A ideia deste vídeo não é criticar gente pobre, mas sim causar reflexão e autoanálise para identificar se fazemos essas coisas e como corrigir nossas ações para melhorar de vida Número 1. Gente pobre gasta muito tempo vendo TV ou navegando nas redes sociais Se você tem tempo para assistir reality show e navegar em redes sociais, você é provavelmente pobre É incrível a quantidade de tempo que gente pobre gasta vendo programas de TV que não tem utilidade alguma São apenas distrações que te prendem e não te deixam desligar a TV Se você sabe quais são os escândalos mais recentes das celebridades e tem canais favoritos Você provavelmente está assistindo TV demais e sua vida pode estar difícil agora, provavelmente por causa disso Fofocas da TV e murmúrios sobre o que está acontecendo não oferecem valor algum para sua vida Pessoas ricas querem estar na TV ao invés de assistir em TV Você pode até dizer Mas eu estou assistindo Big Bang Theory porque é uma série legal e me ajuda a desconectar Esse é o problema Você se desconecta dos seus problemas ao invés de arrumar soluções para eles Sobre ter um canal favorito de notícias, você pode até argumentar que gosta de saber o que está acontecendo no mundo Ao invés de gastar seu tempo vendo seu canal favorito Navegue na internet nas suas páginas favoritas de notícias controlando seu tempo e mantenha-se informado desta maneira Pergunta crítica Você gasta muito tempo vendo TV ou navegando nas redes sociais? Número 2 Gente pobre come muito fast food, coxinhas e salgados em geral Muita gente pobre não tem interesse em saber o que tem na sua comida O que uma comida saudável deveria ser ou não tem conhecimento algum sobre nutrição Gente pobre bombardeia seu cérebro com açúcar e gordura sem valor nutritivo algum Elas estão apenas arruinando seus corpos e não estão operando em 100% da sua capacidade física e mental Se você não tem uma alimentação saudável, todos os aspectos da sua vida serão afetados E você sofrerá fisicamente, mentalmente, profissionalmente e até mesmo romanticamente Pergunta crítica Você se alimenta pensando nos nutrientes ou apenas em encher a barriga e matar a fome? Número 3 Gente pobre é mais preguiçosa do que gente rica quando está começando a carreira Sabemos que muita gente ficará irritada com esse tópico, mas estatisticamente falando é verdade Quem usou sua juventude para crescer e investir em si, terá muito menos probabilidade de continuar pobre ao longo da sua vida Se você acorda tarde ou dorme cedo, você acaba não se educando e gasta seu tempo em atividades que não trazem benefício algum para a sua vida Com isso, em algum ponto da sua vida, você perceberá que está longe demais daquilo que o mundo profissional espera de você Então será tarde demais para você tentar recuperar o tempo perdido e você acabará miserável O paradoxo é que quem não trabalha duro e não se educa ao mesmo tempo no começo de suas carreiras Acabará trabalhando duro ao longo da sua vida toda e também no final dela E jamais terá uma aposentadoria digna Pesquise pessoas muito bem sucedidas e veja o horário que essas pessoas acordam Pergunta crítica Você dorme mais do que oito horas por noite? Mesmo que durma menos, você passa seu tempo investindo na sua construção ou gasta em atividades que não trazem retorno algum? Número 4 Gente pobre adora esportes Mesmo o Brasil sendo o país do futebol, a verdade é que se você não é um atleta profissional ou dono de um time Não há motivo algum para você gastar seu tempo vendo esportes É o mesmo caso de ver TV demais É apenas mais uma forma de você escapar da sua realidade e projetar seus desejos e fracassos em um time vencedor Para que você se sinta parte da vitória sem que você receba recompensa alguma Se seu time vence, isso não afeta sua vida financeira Apenas os atletas ganham o dinheiro e a glória Não importa o quanto você gosta do seu time, você não tem impacto algum sobre o resultado do jogo Você torna-se apenas um espectador da vida, ao invés de ser o jogador e protagonista do seu sucesso Além de criticar os jogadores que estão fazendo o seu trabalho e batalharam para chegar lá Quando você mesmo nunca fez algo grandioso Pergunta crítica Você gasta muito tempo vendo esportes? Número 5 Gente pobre culpa os outros por seus fracassos Quantas pessoas você conhece que sempre arrumam desculpas e culpam outros fatores para justificarem a razão de não serem bem-sucedidas? Elas culpam o governo, culpam a economia, mas nunca se culpam Há muitas coisas que estão fora do nosso controle, mas há outras que podemos controlar Muito mais do que imaginamos depende de nós mesmos Lembre-se de que você é responsável por sua vida Você é responsável por seus relacionamentos Você é responsável por sua saúde Se você quer mudar, faça algo a respeito A vida não é meramente o que acontece com a gente, mas sim como nós reagimos ao que acontece conosco Quando algo ruim acontece, gente pobre escolhe se vitimizar Enquanto rico observa, estuda, pensa na razão de aquilo ter acontecido E pensa em como evitar que aquilo aconteça novamente Enquanto gente pobre se coloca como vítima, gente rica usa sua experiência como uma oportunidade de crescimento Pergunta crítica Você assume responsabilidade pelas coisas que dão errado na sua vida? Pergunta crítica Pergunta crítica A CIDADE NO BRASIL